Música Cê tá capunda, capunda, capunda Capunda, capunda Capunda, capunda, capunda O Elidon super R Música Coloca a minha mão no teu corpo Desse gostoso E diz quem te pegou, coloca minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz quem te pegou É bola pra quem te pegou Senta pra quem te pegou P.J. Wellington PR A qualidade que você respeita Coloca minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz quem te pegou Coloca minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz quem te pegou É bola pra quem te pegou Senta pra quem te pegou Agora ela tá ciente a zero, um, é zero, dois Papo nela, tá queimante, aqui já foi Agora ela tá ciente a zero, um, é zero, dois Zero, um, é zero, dois Porra, entende meu bem Zero, um, é zero, dois Porra, entende meu bem Meu famoso papo, papo na xereca, passo o trem Meu famoso papo, papo na xereca, passo o trem Meu famoso papo, papo na xereca, passo o trem Passo, passo o 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 trem Passo, passo o passo, passo o passo, passo o trem Meu compito e prato descer Desce até o chão É uma noite de prazer Pra tu relaxar Festa de artista, liga as amigas, cretina Ah, ah, ah Se acabar no colo do pretinho Desce um pouco pra mim Desce um pouco pra mim Desce um pouco pra mim Rescitar O L dom no PR Nasce um pouco pra mim Festa de artista, liga as amigas Eu tenho senho avisando pra você Não se apaixonar, malandro não pode se apegar E já tem um tempinho que você Tenta me chamar, se ela acha que hoje vai rolar Sempre bem baixinho, meu porfeito P.J. Wellington no PR A qualidade que você respeita P.J. Wellington no PR Você quer dizer que a tua mente imagina nó na cama Todo gostoso, fêmea, lala de pijama Amor, amor, não se acostuma O apaixonar é com você P.J. Wellington no PR A qualidade do que se quer te rolar Tudo tomado pela tropa do homem P.J. Wellington no PR A qualidade do que se quer te rolar Tudo tomado pela tropa do homem Tchau, tchau.